Monta no pau sua puta, cavalga que nem cavala Ela é toda cavalona, eu tô do Macri Ela é toda cavalona, eu tô do Macri Cavalgando bem gostoso, puto, por cima de mim Esse é o DJ Cauã Esse é o DJ Du, cara E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque E aí DJ Du